Olá, produção do programa Submedida. Meu nome é Patrícia, tenho 31 anos, sou de São Bernardo do Campo. Estou mudando este vídeo para falar que eu quero muito reformar a minha sala. Eu trabalho como babá e quero muito reformar a minha sala, dar de presente para minha mãe uma sala nova. Quero muito que vocês venham no sábado, gravar no sábado e no domingo, pois eu trabalho de segunda a sexta-feira. Quero também que vocês me ajudem a mudar o meu estilo e a me dar um conselho que usar no primeiro encontro, no jantar romântico. Gostaria muito que a Daniela Albuquerque me ajudasse a ter um jantar romântico com o moço que eu estou apaixonada. Mas eu só vou revelar por quem eu estou apaixonada para a Dani Albuquerque. Quando ela vier aqui na minha casa, aí eu vou revelar para a Dani Albuquerque por quem eu estou apaixonada e quero muito que a Dani Albuquerque seja minha fada madrinha e me ajude a ser a namorada desse moço. Bom, agora eu vou mostrar a sala, que é o cômodo que eu quero que seja reformado. Vou mostrar. Bom, esta é a sala que é o cômodo que eu quero que seja reformado por vocês. Esta é a sala. A vista da sala que eu quero que seja reformada. Bom, desde já agradeço. E quando a Dani Albuquerque vier aqui, eu falo por quem eu estou apaixonada. E quero muito que ela seja minha fada madrinha e me ajude. Um beijo.